Imaginou fazer cinco modalidades em um único esporte? Tem fôlego? Conheça agora o Pentátolo Moderno com Rafael Paiva. Você já imaginou uma competição que reúne no mesmo lugar as braçadas de César Cielo, a classe de Rodrigo Pessoa, a velocidade de Vanderlei Cordeiro de Lima, a pontaria de Guilherme Paraense e a precisão de Renzo Agresta? Difícil de imaginar, não é? E se eu te contar que para ser um campeão de Pentátolo Moderno, um único atleta tem que ter o melhor de cada um deles? No Pentátolo Moderno tudo começa aqui, na esgrima. Cada competidor tem apenas um minuto para atingir o adversário. William e Danilo estão entre os atletas que estão competindo uma única vaga nos Jogos Olímpicos. E um minuto aqui pode parecer uma eternidade. Um minuto contra todos os atletas, né? Na final são 36. E daí é um minuto ou um toque. Se não houver toque, derrota do próprio os dois. A segunda prova é aparentemente mais tranquila, principalmente nesse calor do Rio de Janeiro. É aqui na piscina, nos 200 metros livre. E a velocidade é o que mais conta ponto aqui. O crawl, por ser considerado o mais rápido, geralmente é comum nessa etapa. Completando 200 metros livre, ainda tem fôlego para a próxima. Tem que ter, a gente treina todos os dias para aguentar um dia inteiro de competição, para aguentar bem. Sai da água e é hora de trocar de roupa para encarar a terceira prova. Considerada pela maioria a mais difícil de todas, o hipismo. Aqui, além dos treinos, a sorte também vira uma grande aliada. Porque os atletas, eles têm um cavalo sorteado logo após o evento da natação. Eles vão ter, no máximo, um contato breve, geralmente com o tratador, com o dono do animal que foi cedido para a competição. 20 minutos para fazer o aquecimento, para fazer o reconhecimento do animal. E depois, prova direto. O atleta tem que saltar de 13 a 15 obstáculos. Isso vai depender do tamanho da pista. E se o cavalo resolver jogar a favor do adversário, o lance aqui é não ficar magoado com o parceiro, fazer as pazes e seguir na prova. E aí, pensa que acabou? Não acabou não, viu? Ainda tem mais, né, William? Sim, agora vamos para o evento combinado. 4 de 800, intercalando com o tiro. E lá vem o William na corrida, como se tivesse começado tudo de novo. Para completar o pentáculo, ele tem que percorrer mais de 3 quilômetros, intercalados com o tiro a laser. E aí, se fosse para dar um nome para esses atletas completos? Que lá na história antiga, onde o esporte começou, eram chamados de soldados perfeitos. Daí, o atleta de pentáculo moderno parece ter saído lá da era napoleônica para receber nos dias de hoje o título de perfeito dos Jogos Olímpicos.